Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Então rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aí uma solo rinqueada, mano Pra tá trazendo mais uma dica pra vocês aí nessa temporada, beleza? Eu sei que muitos de vocês aí tão reclamando que não tá conseguindo subir capa, filho de Deus Então eu vou tá ajudando vocês aqui nesse vídeo, beleza? Vou trazer um método bom aí pra vocês Eu acho que vai ajudar e vai resolver também, beleza? Só vamos, caiu um cara aqui embaixo Eu já tô de MP40, já tô como naquele Pixan da Total, filho de Deus E rapaziada, já vou logo começando a falar pra vocês Tipo, se você tem um celular que tem película, mano Verifique se sua película tá boa, entendeu? Se sua película tá respondendo Porque às vezes, quando você vai subir capa A película do seu celular atrapalha demais Então já dá uma verificada aí antes de tudo, mano, beleza? Porque se tiver falhando, tipo, você aperta no lugar, demora Às vezes dá delay por conta da película E você não sabe disso, entendeu? Aí você fica falando Ah, meu celular é ruim, meu celular é horrível Não, às vezes é a película que você tá usando Que tá te atrapalhando Tiver ruim, tira Ó, o cara querido, puxou a capinha, não foi? Calma Tomou só no peito, misericórdia Hoje é só peito Esse dando subcapa, dando tiro no peito Misericórdia Que lindo, que bonito, maravilhoso Ó o cara aqui Ah, esse movimento Filho de Deus Vai roxar, é cabeção mesmo O cara tá com uma blusinha ali da Alemanha Da Inglaterra Será que camisa é aquela ali, rapaz? Você quer bonito Eu não peguei essa Miserável Calma aí Rapaziada, deixa o likezão pra fortalecer Beleza Se inscreve no canal se não for inscrito E é nóis O desafio do like de hoje é Se você toma café Você vai deixar o like Se você não toma café Você só deixa o like Se inscreve no canal Se você quiser, beleza Oxi, cadê o cara daqui? Filho de Deus O cara já correu Oxi, o cara morreu Olha o luto do cara aqui Como assim? Como assim esse cara morreu? Oxi Misericórdia Oxi, olha o cara aqui Meu Deus do céu Bota ele nas cordas Ave Maria Como eu tô lento hoje É três horas da manhã Eu tô morto, tô com sono Tento subir cá Porque você não gravou esse vídeo cedo Filho de Deus Era pra eu ter gravado esse vídeo aqui pra vocês Mas eu tô mortão Cansado com sono mesmo Se não me engano Já é três horas da manhã Morrendo de sono Aqui naquele pico O cara pulou aqui Que eu escutei Agora pra matar esse cara Olha Ô meu Deus Pra matar esse cara aqui Vai dar trabalho Meu filho de Deus Rapaziada Uma dica que eu vou passar pra vocês aqui Que é muito importante Se você Não sei o jeito que você puxa a capa Se você puxa de vez Se você arrasta de vez Eu não sei Mais uma dica que eu vou dar aqui pra vocês Mano Quando você for tentar puxar a capa Você vê Que não tá conseguindo puxar a capa O que você faz Você coloca a mira na altura do peito do seu inimigo Aí você fala Ah Fabrizio Essa daí Ainda hoje Olha o cara lá Tendo subir o capa Já tomou o capa Vai correr Filho de Deus Vai correr não Vou pular na sua cabeça Calma aí Que eu vou correr atrás de você Corra não Filho de Deus Calma aí Vou falar um pouco mais É baixo Entendeu? Vai meter um ruchadão aqui Que ele não vai entender nada Cadê ele? Ave Maria O cara parece uma Ferrari Já tá lá na frente Será possível? Cadê o cara? Mano O cara corre demais Que isso Filho de Deus Você corre mais que nem uma porca prenha Cadê você? Venha cá Eu vou lhe buscar Onde esquecer que for Vai correr não Ele lá Ave Maria Tô ruim de capa hoje Tô morrendo de som Tô falando É tudo errado aqui Já vai correr no aberto Corra não Você é algum escalador de montanha Rapaz Toma Valeu David Price Tamo junto É nóis Você tá escalando montanha Agora é filho de Deus Que isso Miserável Porra você não aberta Não rapaz Faça uma miséria dessa não Com a vida do povo Rapaz Então rapaziada Continuando o assunto Se você arrasta de vez Pare de fazer isso Pra ver se dá uma melhorada O que você vai fazer Segue essa dica Que eu vou falar aqui pra você Mano Tem S mais outra Que eu vou passar aqui Dispara no peito primeiro E depois arrasta Beleza? Dispara primeiro no peito E depois arrasta Com essa dica aí Eu tenho certeza Que você vai voltar A subir capa Mano Mas calma aí Que tem um aqui É das melhores Que eu vou Eita Tem um cara aqui Calma aí Tenta puxar uma cafinha Não sai gelo Sai filho da miséria Ave Maria Tô tomando a ontem Mano Tem dois caras aqui Sai gelo Ave Maria Meu gelo Não sai não Misericórdia Quem botão é esse? Vou ver o tamanho Do meu botão depois Meu botão deve estar pequeno Não é possível Eu quero meu botão grande Rapaz Botão grande é muito top Olha o cara aqui Já arrumando grandinha De mim Beleza Nice Tem esse cara aqui Tem outro lá em cima Eu não sei quantos caras Tem aqui Só sei que eu tô na merda Calma aí Trinta vivo Beleza Um aqui O sol Que miséria Que vídeo é esse Fabrício Que merda é essa Que você tá postando No seu canal Filho de Deus Rapaziada O mais importante É você seguir a dica Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço Beleza Porque Provavelmente Eu tô Cansadão Vocês viram Rapaz Quando eu tentei subir capa Aqui agora Eu fiz o que Eu dei uma agachada E tentei puxar Ah não Esse cara tá muito chato Meu Deus do céu Cara Você viu que eu dei uma agachadinha Tentei puxar capa Esse Tá sendo o melhor método Pra mim Pra puxar capa Nessa nova atualização Eita Miséria Agora eu morro Calma Corre Dá rolê nele Não Vai dar que subir capa Nenhum não Viu só uma mirada Lá em cima Na minha cabeça Quase viu Calma aí Calma Vai vir de bocão Agora Vem de bocão Pra lhe dar no Oi Vou nem completar Porque o povo vai dizer Que eu tô na sapadeza Mas não tô não Entendeu rapaziada Você agachando E levantando Mano Eu tenho certeza Que você vai conseguir Subir muito mais capa Coloque É Vocês tão me cobrando Muito meu HUD Eu tô lendo os comentários De vocês Beleza Eu já ia mandar vocês Colocar o botão De agachar na esquerda Mas calma Eu vou trazer esse vídeo meu completo Pra vocês Ele não tá certo Aqui ainda O cara aqui Tenta puxar o cabo Já tomou um capa Agora pula na cabeça dele Já foi Filho de Deus Toma aí Zé Costinha Miserável Outro Tenta puxar o cabo Vai de bocão mesmo Volta é preta Não puxei Arramou E Quase eu morro Zé de arte Ave Maria Misericórdia Meu Deus do céu Mano Esse cara aqui O primeiro que eu puxei o cabo nele Misericórdia Esse cara é muito chato Mano Tava atrapalhando Minha trocação E eu Eu e esse cara aqui Que eu acabei de matar Mano Que cara chato Horrível Meu Deus do céu Filho de Deus Faz uma coisa dessa não Cara chato não Miserável Mas acabou tomando repolho Entendeu E como você deve fazer Pra dar no repolho dos caras Você tem que fazer isso Você dá uma agachada E tenta puxar a capa É tipo um bugadão Mas não é um bugadão Um bugadão é quando você faz a camira Entendeu Salafraio Agora Esse que você vai agachar E com a mira branca Tentar puxar a capa Esse tá top Mano Tá insano Eu tô usando muito Esse cara tá caindo demais Agora uma coisa eu digo pra você Se você tem que deixar Sua inimiga atirar primeiro Em você Porque se você atirar primeiro nele Você tá ligado Que você vai acabar Tomando capa Olha o cara lá Embaixar gelo Olha o cara Marinha O botão tá osso Olha lá Ó O cara tá agachado Tá vendo o que eu tô falando pra você Mano Todo mundo tá usando esse método Olha lá o cara agachado Olha Agachando levantando Esse cara aí sabe jogar Dá pra perceber Pela movimentação dele Olha lá Ele tá esperando atirar primeiro Mas eu não sou burro não Já tomou o capa já Calma Mano Esse cara é muito esperto doido Ele tá esperando eu atirar primeiro Rapaziada Pra eu atirar parada E ele puxar capa Meu Deus mano Caraca Eu nunca mais encontrei um cara assim Na ranqueada Teve uma vez que eu encontrei Um cara assim Sabe o que aconteceu Eu e ele ficamos parados Sem nenhum Nem o outro atirar no outro E fizemos amizade Porque nós dois Sabia do método Entendeu Esse cara aqui Tá meio inteligente Mano Na moral Mas peraí Que eu vou dar uma trolada nele aqui Eu vou pegar ele por trás Ele tá quebrando mojeira Ele sabe jogar O miserável gênio Vamos correr por aqui Senão ele vai me dar meu repolho Galera É Cara eu já pedi desculpa a vocês aí Que me acompanha mano É Peço desculpa mesmo Não sei se esse vídeo aqui Vai tá tão bom Mas é porque eu tô cansadão mesmo Rapaziada Eu juro pra vocês Cansadão Tô com o olhar de 100 mil Já é 3 horas da manhã Eu não poderia deixar vocês sem vídeo Nem que seja uma Uma miséria dessa Mas pra vocês não se sentir saudade de mim Entendeu Eu sei que vocês não sentem Não sei Mas às vezes sentem Às vezes não sentem Não sei Você sente a na minha Ou a na outra sente Comenta aí se você sente Comenta aí se Ó Saudade Comenta aí se você sente saudade de mim Filho de Deus Comenta aí que eu quero saber Que eu vou tá dando a mente Seu comentário Eu tô cansadão Pra careca mano E eu trouxe esse vídeo aqui Porque tem muita gente reclamando Esse cara é malandro Ele tá esperando atirar primeiro Então sai o canguru aí Pulando né Finge que vai Não vai Calma E ele é muito confiante Olha pra isso Meu Deus Calma aí Mano se eu morrer pra esse cara Eu vou ficar triste Ele é muito confiante Mano Ele é isso Ó Vai ficar aí Toma Ó lá Ó Toma Eita meu pai do céu Caiu que não é jaca Entendeu Foi nada Valeu Borges Tamo junto é nóis Filho de Deus Confiança é um time Só vai perdendo Eu falei pra você Você sabe a técnica Que eu também sei Então não fique pagando De dois no aberto Pagou de dois no aberto Todo mundo já virou Cara Filho de Deus É nóis Ó Esse cara aqui Ele era muito inteligente Ele era muito inteligente Mano Vocês viram Ele tava Ele é Não Ele fez errado No caso de ficar no aberto Entendeu Mas As vezes dá certo Porque se eu errar Se eu errar Se eu errar o capa nele Ele com certeza Vai acertar em mim Porque Porque provavelmente Eu tô parado Só se ele não tiver Consenso É muito difícil ele errar O cara é muito inteligente Parabéns Jogou bem Mano Não que quase me matou Opa Jogou bem Mano Mas dá pra perceber Que o cara tem uma noção Incrível de jogo Na moral Não sei se vocês perceberam aí Mas Comenta aí mano Se vocês perceberam Que esse cara tem uma noçãozinha de jogo Jogou bem Jogou bem Jogou bem Tá bom Não O vídeo é dele né Tá bom Vamos falar de mim agora Tem umas caras aqui Não tem Beleza Vamos aqui nesse drop Então galera Verifica sua película do celular Beleza Pra ver se você não tá falhando Use esse método Mano Todo mundo tá usando Espero o cara atirar primeiro Do que você atirar primeiro No cara Entendeu Porque Mano Se você atirar primeiro Você perceba Você não é emulador não Filho de Deus Você é mobile Que nem eu Você vai atirar parado De todo jeito Mano E atirando parado O cara É muito fácil O cara subir cabo em você Por isso que é bom Às vezes O cara ver você primeiro Do que você ver ele Porque ele já vai Tá tirando parado em você E você já vai Tenta puxar uma capa Aqui nesse cara aqui Não deu capa É gelo Porque vai que ele volta rasgando Aí rasga meu papel Ele tem alienada Calma aí Aqui A técnica é aqui É ficar agachadinho Só esperando Ele não vai dar cara Eu botar um gelo Pra não apagar de dor de novo Aberto também Agora uma bombinha Duas bombinhas E agora você vai correr Pra onde? Vai correr não Valeu ninja Tomou no reforço Entendeu Foi nada Tem mais outra Você tá tirando dentro do gás Miserável Você é doido Sua mãe tem que parar em nove meses Pra você fazer uma coisa dessa Sua mãe vai lhe dar uma surra de repolho Rapaz Você é doido Olha tem uma cara me atirando Misericórdia Meu pai do céu Tá amarrado Calma aí Eu só não batendo Rapaziada Eu só não batendo Rapaziada Se você tiver gostando do vídeo Minha narração aqui Que eu sei que minha voz é chata pra careca Deixa o likezão pra fortalecer Beleza Compartilha meu vídeo Rapaz Continuando no assunto Compartilha meu vídeo Rapaziada Pra fortalecer Beleza Pra me motivar Trazer vídeos Todos os dias Pra vocês Olha o cara aqui Comenta a dica que você mais quer Seja de gelo Não comenta a dica repetida Beleza Porque se ficar trazendo conteúdo repetido Fica chato Até muita gente Comenta Ah Mas é o que mais vocês pedem Filho da serena Se você fala uma coisa assim Traga sensibilidade Eu vou lá e pode E o cara quer sensibilidade de novo Ou pode sensibilidade E hoje O cara quer sensibilidade amanhã Tomou um capa de noventa e nove Tá repreendido Aí por exemplo Eu posto a sensibilidade de hoje Amanhã o cara já quer de novo Aí é complication Aí eu vou lhe dar no seu papel Aí você não vai entender nada Viu Filho de Deus É o que você fala Rapaz É o que você fala Quebra o gelo aqui Vai quebrando Foca Foca Vai quebra Vai quebrando Vai quebrando Seis kills Sete Vivo Misericórdia Dá pra dar um banhazinho gostoso aqui E ganhar muitas kills Não sei que partida é Não sei nem que patente Eu tô Imagina que patente Ó o cara Ele foi eliminado aqui Aquele cara que vai ser eliminado Foi ele É foi É o Vizera Foi eliminado mesmo É nóis Vamos buscar Oxi Ah filha da franga Você não foi eliminado não Foi Ave Maria Mano Tô com ele tomar das costas O cara não foi eliminado Que cara Pera aí Cuidado Eu sou o presidente Dando ao outro Ah não mano Agora eu tomo das costas Ah não Mano Zecazinho é uma misera Zecazinho é uma misera Cadê o cara Oxi Cadê o cara Ah não Oxi O cara que Ah não Morri Tempo de uma capinha Vai Vai Eita Meu pai do céu Valeu Oros Valeu Oros Você tomou bem no Ourinhos Entendeu Foi nada Tamo junto É nóis Que mano Quase eu morro O cara tava lá na seca Na seca não Tava na casa quebrada Do nada Ele apareceu aqui do outro lado Que coincidência Errar que é o que Teletransporte Terrete ruim Que nem a minha Não sei Só vamos agora Vamos buscar safe 7 kills Ah nice Tô cansadão mano Ah não God kill Filho de rapariga Mano Não posso nem respirar Nem falei que tô cansado Nem nada Ave Maria É rapaz Deixa o like É o que resta né Fazer o que Mas é isso aí Não me julguem Deixa o likezão aí Pra fortalecer Beleza Compartilha meu vídeo Eu sei que tá uma bosta Mas compartilha aí Tá uma bosta não Foi com muito soço E carinho pra vocês aqui Tendo gravado Tô cansadão Pra caraca Tô cansadão Porque Eu tô fazendo autoescola Aí eu chego da autoescola Vou pra autoescola 5 e pouco Chego da autoescola À quase 11 horas Porque eu não tenho pra nada Nem pra dormir Eu tô tendo Meu Deus Socorro Eu tô tendo